Deus é um campeonato nacional e santos de nós Deus merece toda a honra do meu amor Esse nosso presente e nosso melhor A arte de uma razão Eu preciso de você meu irmão Você precisa de mim Chega mais perto e dê sua mão E juntos nós iremos até o fim Nosso Deus é maior Do tempo de dificuldade A sua palavra é demais Vai botar a nossa verdade Ficamos combinados assim Eu amo por você, você é amor Ficamos combinados assim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim O nosso Deus é bem maior O nosso Deus é bem maior Do tempo a dificuldade A sua palavra é de paz Vai mudar a nossa verdade Ficamos combinados assim Ficamos combinados assim Eu amo por você e você ora por mim Ficamos combinados assim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim Eu amo por você e você ora por mim